Olá, crianças! Eu sou a Tia Patrícia e hoje nós vamos conhecer um poema muito legal. O nome do nosso poema é A Casa e o Seu Dono. Essa é a casa de Caco. Quem mora nela é o macaco. Essa é a casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa é a casa de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa é a casa de pelha. Quem mora nela é a abelha. Essa é a casa de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei de casa de gente. Gostaram, crianças? Cada bichinho tem a sua casa. Assim também somos nós. Cada um de nós moramos em uma casa diferente. Alguns em casa de tábuas, outros de alvenaria, outros em apartamento e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau e até a próxima aula.